Bora fazer evento sazonal? Olha, eu vou falar pra vocês. Eu quero fazer evento sazonal só pra me pegar aqui o backstage, porque esse Ford GT40 aqui eu não tô animado não, irmão. Na moral, esse carro aqui é fácil de encontrar. Vamos ver até o final aí se a gente anima de pegar ele. Vamos ver o que tem na loja aqui. E tem esse Peugeot aqui que, pra quem não tem, é um carrinho interessante pra colecionar. Esse carro aqui eu já tentei fazer ele na classe A. Essa Ferrari aqui, ela não tancou. É um carro muito bonito. Pra quem não tem, eu pegaria pra colecionar. Vamos começar pelos mais fáceis aqui. Tira uma foto de qualquer Mini. Ah, tem que aparecer o Castelo de Bamburgo. Tira uma foto de qualquer Mini no qual o Castelo de Bamburgo apareça. Beleza, vamos lá. Castelo de Bamburgo. Castelo de Bamburgo. Fica aqui na beira-mar. Vamos lá no castelo. Pronto, estamos aqui no castelo. Vamos ver. Aqui, ó. Ah, deu certo. Beleza. Vamos ver aqui o próximo aqui. Esse aqui é evento online. Vamos fazer esse aqui, ó. Placa de perigo. Ah, esse aqui é easy. Eu tô ligado que esse aqui é easy, ó. Tem que pular 190 metros. Vamos ficar daqui, ó. Vamos lá, gente. Vamos fazer esse trem aqui. Pelo amor de Deus. A placa de perigo. Ih, esse aqui vai ser easy com esse carro, hein. Rimac. Opa. Esse aqui é o Rimac. Rimac só tem no leilão, viu? Gente, vamos fazer... Eu vou fazer o radar de velocidade, né? Tem que passar aqui a quantos quilômetros? Ah, 249. Beleza. Eu vou começar daqui, ó. Bora, deixa eu fazer isso aqui. Bora, bora. 280. Nossa, esse carro aqui é... É o destruidor de radar de velocidade e placa de perigo. Agora é a área de velocidade, né? A gente tem que passar com a média aqui de 153... 153 quilômetros por hora. Eu vou de Caimã. Às vezes o pessoal não tem... Caimã é no leilão. Tem que ficar esperto. É o 2015. Vamos ver se ele dá conta. Tá com pneu de rali, né? Tá com pneu de rali, né? A média era quanto? Olha lá, deu certo com esse carro aqui. Comecei lá de cima. Esse aqui tem dois modelos. Tem que pegar o 2015 e a tonagem tá compartilhada. Ó, 45% a gente já fez aqui, né? Eu só quero o backstage. Que esse Ford GT40 aí... Esse carro num leilão... Pelo amor de Deus, quer ver? Vamos lá no leilão pra você ver. Não, o carro tá num leilão aqui por 3 milhões, cara. 3 milhões, 3, 4 milhão. Não vejo tanta demanda pra esse carro aqui. Gente, a gente tem... Ó, tem um evento aqui do Fiat Dino. Tem aqui e tem essa da... Dessa Reventon. Eu vou fazer esse evento da Reventon aqui. Edição Forza é classe alta, né? Vamos lá. Bora, gente. Vamos entrar aqui nesse evento aqui. Bora, bora fazer esse evento aqui. Ó, são três corridas. Lembre-se, três corridas. Se entrar em outra corrida sem terminar essas três, não vai completar o evento. Ó, tem essas opções de carros aqui pra fazer o evento, hein? Tem muito carro legal pra fazer esse evento aqui, olha. Eu vou com um corvetão, né? Sem aero. Bora fazer aqui a corrida aqui. Pelo amor de Deus. Eu fiz o corvetão sem aero. Tá top, viu? Top. Ó, quando eu comprar a minha M50Ti, ela fica com um gráfico melhor do que tá aqui, ó. Pra jogar. Agora, pra fazer live, é... Lives dá. Agora, quando é pra gravar a corrida pelo PC, a placa de vídeo passa mal. Não dá conta, não. Eu vou ter que comprar a placa de vídeo melhor. Nossa, e as placas de vídeo estão o olho da cara. Eu vou tentar conversar com algum amigo que vai trocar de placa de vídeo pra mim comprar a usada. Porque nova não dá pra comprar, não. Placa de vídeo nova não dá, não. Aí, vamos ver, né? Eu vou testar se ele, pelo menos, consegue fazer live de corrida, né? Ai, ai. Esse carro ficou bom sem aero, mano. Ficou bom também. É, parece aquele ATS. Fica bom com aero e bom sem. Acho que sem aero ele fica mais pra... É, velocidade, né? E o novo Porsche GT3? Eita, bonito, viu? Eu quero ver se vai lançar o GT2. O pessoal tava morrendo de medo da Porsche fazer um... Um carro... Um GT3 híbrido. Ia ficar pesado demais. A McLaren lançou um híbrido aí. A galera gostou. Não é tão pesado, não. Acho que ele pesa uns 1.400 quilos, né? Pra um carro híbrido não é pesado, não. Por incrível que pareça. Concluímos o evento. Três estrelas. Chegou a... Olha, ganhamos a Reventon F.I.R. Esse carro aqui não tancou na vida real, não, viu? Olha, já completamos aqui os 50%. Muito rápido. 50% concluído. A gente ganhou passe, né? Do backstage. Olha só, concluímos os 50%. Eu não estou interessado nesse GT40. Pra mim não tem... Cara, pelo amor de Deus. Não incentivou zerar o restante aqui pra pegar. Esses carros aqui, eu não tô afim de... Eu tenho eles, tá? Eu também não tô afim de pegar, mas... Deixa eu ver qual que é o carro pra esse evento, se eu tenho a tunagem. Bora entrar aqui. Vamos ver qual o carro desse evento aqui. Classe B, né? Pra esse evento aqui, gente. Eu tenho o Lancer 2008, tá? A tunagem já está compartilhada. Vamos ver esse evento aqui do Fiat Dino. Vamos ver esse evento aqui. É, pra esse evento aqui, eu tenho esse Corvette aqui. Em 1953. Deve ter a manobra... A manobra dele é de 6, né? Muito boa. Vamos entrar aqui pra gente ver o que tem no backstage. Pra gente voltar. Ó, tem esse carro aqui. Ou o Buick, né? Ixi, eu não sei qual que eu voto aqui não, cara. Esse aqui eu não tenho não, ó. Esse aqui eu não tenho não. Vou votar nesse. Gente, os carros que compensa pegar aqui no backstage, na minha opinião, esse Chevrolet aqui é legal. Bonnie Shaker é bom também pra online. Esse carro aqui é coleção. Esse Porsche é pra coleção. Deixa eu ver... Essa Mercedes aqui é boa pra corrida online. Esse carro aqui, ele tá interessante na S1. Vou atualizar a tunagem dele. É interessante, mas ele é baratinho no leilão. Então, não compensa pegar aqui, não. Deixa eu ver aqui outro carro. Esse carro aqui, ele é meio raro, né? Mas é só pra quem gosta mesmo. Esse carro aqui é interessante pra colecionar. Esse Mustang aqui, colecionar e às vezes correr no online é bom. Essa Ferrari aqui tem que ter. E esse Lotus aqui tem que ter também, que ele é excelente. Show de bola, gente. Concluímos o evento até onde a gente queria, né? Com os pontos do backstage. Oraumish Malaysia. E aí E aí E aí Obrigado.